Juarez Machado de Farias, verso de azul Havia quem me contasse histórias E a noite vinha muito cedo Porque a velhinha da minha infância Dormia cedo e se chamava Dindinha Arisca feito a menina de ontem Altiva como a figueira guapa Contou meu primeiro encanto Que a noite sabe guardar Em seu baú de recôncavos Cantou minha canção primeira E dedilhou guitarras invisíveis No ar amado azul do meu peito João e Maria, Pedro Malazartes Tinha vários livros no cofre da alma E me deixava folhear um a um Fazendo neles orelhas de burro Machucando a face das páginas Havia quem me contasse histórias Madrinha do meu irmão maior Eu a fiz era minha também O doce do pão de ló Ficou na língua da minha saudade E quando ela se foi Me revelou o primeiro assombro Ensinou-me as lágrimas Ensinou-me o lenço Ensinou-me a morte E querendo secar meu pranto Subiu num fio de luar Para o espaço azul Do meu sonho Sentou-se num floco de nuvens E de lá Me olha e sorri Sem jamais tirar a dentadura Por isso a noite é berço de ternura Que soube garimpar Quando guri Obrigada Obrigada Obrigada